Olá, muito bom dia a todos que estão aí acompanhando a programação da Rádio Cidade. Pois bem, olha só, o Brasil está em segundo lugar em número de casos de ranciníase, perdendo apenas para a Índia, concentrando aí 90% nas Américas. Então, sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui com a doutora Lívia Mota, ela que é dermatologista, e vai explicar para a gente melhor o que é a ranciníase. Bom dia, seja bem-vinda à Rádio Cidade. Bom dia, obrigada. A ranciníase é uma doença infectocontagiosa, provocada por uma bactéria, e essa doença é manifestada de várias formas, pode ser manifestada de várias formas, principalmente manchas pelo corpo e manchas que têm alteração de sensibilidade. Com a evolução do quadro, pode ter acometimento neurológico. Então, o paciente pode ter dificuldade para movimentar as mãos, para os pés também, dificuldade de sensibilidade nas extremidades. Então, é uma doença que pode dar várias coisas. Agora, doutora, conta para a gente, por exemplo, é importante, como toda doença em si, é importante o diagnóstico precoce, porque a gente sabe que a ranciníase tem cura e tem tratamento, principalmente e até também no sistema único de saúde. Mas é importante esse diagnóstico precoce, por quê? Exatamente. O diagnóstico precoce é essencial. Então, todos os pacientes que perceberem manchas que estão com alteração de sensibilidade, quer seja térmica, dolorosa, tátil, paciente não sente na pele, é importante procurar o médico o mais rápido possível, porque quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a resposta ao tratamento. Porque se for muito tardiamente, pode ser que já tenha sequelas neurológicas. Então, é muito importante essa observação, esses pacientes procurarem logo um médico para ser diagnosticado e iniciar o tratamento com a poliquimioterapia. Então, quanto mais cedo isso acontecer, melhor. Doutora, a ranciníase é comum em qual faixa etária ou não tem faixa etária? É mais comum em adultos, certo? Em crianças é mais difícil, é mais raro acontecer, porque tem um período de incubação de doença que é muito longo, muito prolongado. Então, é muito mais comum em adultos, certo? Adultos, pacientes acima dos 20 anos. Agora, esse mês de janeiro, ele é temático, né? O janeiro roxo, que é justamente dando ênfase aí à ranciníase. Então, a importância, por exemplo, de campanhas como essa, né? De conscientização. Isso é muito importante para alertar a população, né? O Brasil ainda tem altos índices de ranciníase, né? O que não era para se esperar, né? Uma doença secular da época da Bíblia, né? Então, assim, é uma doença que é muito de países em desenvolvimento, né? Que países pobres. E a gente precisa alertar a população sobre a possibilidade dessas manchinhas, dormentes, se os pacientes apresentarem alguma mancha que está um tempinho sem desaparecer, mancha que não desaparece, que tem alteração de sensibilidade, procura logo um médico. Porque tem muito paciente que deixa para lá, deixa passar, entendeu? E acaba que quando chega no médico, já está com sequelas. O paciente já larga a sandália, já não sente mais a sensibilidade nos pés, já está com úlceras, queimaduras nas mãos, entendeu? Então, está no estado já com sequelas neurológicas. Então, quanto mais cedo a gente alertar a população de que existe esse problema, de que as manchas que você não sente, qualquer tipo de mancha, na verdade, você deve procurar um dermatologista para ser diagnosticado qual o seu problema e iniciar o tratamento o mais precocemente possível. Mas quais são os tipos de tratamento? Veja, tem duas formas. Tem as formas de rancenese palci-bacilar e as multibacilares. As palci-bacilares, o tratamento é com poliquimioterapia oferecido pelo SUS, tanto as formas palci-bacilares quanto as multibacilares. Se formas palci-bacilares, em geral, são seis meses de tratamento com várias medicações, todas oferecidas pelo SUS. E as formas multibacilares são 12 meses de tratamento, também todos oferecidos pelo SUS. Que bom, né? É uma boa notícia, em mim, essa estatística aí, né? Que o Brasil está apenas perdendo para a Índia, né? Cerca de 90% dos casos nas Américas está no Brasil. E aí, realmente, é uma boa notícia que tem tratamento, é disponível no Sistema Único de Saúde, né? Exatamente, tem tratamento, é gratuito. Então, você tem disponível, todo mundo trata, entendeu? Então, procura o posto de saúde, a Unidade Básica de Saúde, para o médico poder diagnosticar. Todos os médicos das Unidades Básicas, eles são competentes para o diagnóstico da ranceníase, tá certo? Eles sabem do que se trata. É uma doença que precisa ser tratada. E aí, no caso, por exemplo, a pessoa teve qualquer outra dificuldade, é bom também procurar um especialista, né? O dermatologista, por exemplo. Exatamente. Se você foi para, por exemplo, um posto de saúde, um médico, não deu muita importância a tua mancha, né? E você continuou com aquela mancha, tá? Percebendo a alteração de sensibilidade, procura um dermatologista, porque aí ele vai fazer uns testes com você e vai poder diagnosticar e solicitar o tratamento o mais precocemente possível pelo SUS. Doutora, muito obrigado, então, pelas suas informações, e sua participação aqui na Rádio Cidade. Conversamos com a doutora Lívia Mota, ela que é dermatologista, dando aí esclarecimento sobre a ranceníase, que esse mês aí leva ênfase com o janeiro roxo. Volto com vocês aí no estúdio. Alex Murphy, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. E aí E aí E aí Obrigado.